Nesse vídeo, eu jogo um simulator no Roblox que eu achei incrível, onde você consegue equipamentos, montarias, patches e muito mais pra você enfrentar os monstros. Exatamente, assista o vídeo até o final pra você conferir tudo e ver mesmo até os chefones. Galera, é o seguinte, estou aqui um joguinho, mano, que ele é brabo, tá? Esse joguinho aqui é brabo demais. Eu, inclusive, tava jogando aqui, ele, na minha outra conta, tá, mano? Por isso que eu já tô falando, sim, que esse joguinho é muito brabo. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele funciona, tá? A gente começa sem nível 1, sem nada, fraco, bem fraquinho. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai ficar, né? Não sei se nesse vídeo ainda, porque o jogo demora um pouquinho, eu tive que jogar por um tempo, né, pra conseguir as coisas, mas vocês estão vendo aqui, ó. Tô começando a evoluir, a gente tem que derrotar esses monstros aí que fica enchendo o nosso saco. Esses monstros aí realmente são bem chatinhos mesmo, quer dizer, na verdade eles são fracos, né, só são chatos. Só que a gente vai passando os níveis aqui e a gente vai ficando mais forte, porque a gente vai evoluindo, né? Vocês estão vendo que em vez de eu usar um poderzinho, eu já tô usando dois poderzinhos, véi. Em nível 10, a gente já vai desbloquear uma outra habilidade, tá? Então a gente vai desbloqueando habilidades aqui, que deixam a gente mais forte pra eliminar esses monstros. Inclusive, ó, consegui um equipamento melhor. Deixa eu ver se é melhor mesmo. Ah, a gente conseguiu também uma ajudante, que no caso ela regenera nossa vida. A gente pode ver aqui, ó, aí ela regenera 300 de vida a cada 5 segundos, que no começo ajuda bastante, né? Inclusive, a gente tem aqui as habilidades, né, que a gente vai liberando com o tempo. Tem os status, que a gente pode tanto melhorar nossa sorte, melhorar nosso ataque. Eu vou melhorar a sorte e o ataque. Eu vou um em cada aqui, ó, só pra ver se a gente realmente vai ter sorte. Eu aumentei um de HP também sem querer, mas tudo bem. Não tem problema, bora lá. A gente tá aqui na fase... a gente vai pra 14 agora, né? A gente já eliminou tudo aqui, perfeito. E, ó, vocês podem ver, gente, que a gente tá eliminando mais rápido agora e a gente não mudou quase nada, basicamente, né? Foi só de ter conseguido o nível que libera essas habilidades e deixa a gente mais forte realmente. E eu tô nível 11. Quando a gente chegar nível 15, a gente vai desbloquear outro poder. E sempre que a gente vai evoluindo de nível também, regenera nossa vida, o que é muito bom. Só que vocês podem ver ali em cima que tem bosses também, gente. Então, vai chegar uma fase que a gente vai ter que enfrentar um boss bem forte. E, no caso, a gente só chega no boss final da fase quando a gente chega no 150, que é o andar desse daqui. E tá, eu fui eliminado e a gente chegou no andar 18. Só que, simplesmente, eu já consegui equipar o nosso melhor equipamento. Vou conseguir aqui também pegar um pet, olha, que é de graça, literalmente. O primeiro, né, no caso. Deixa eu ver se eu consigo girar mais um. Pior que eu consigo, hein? Que já vai ajudar bastante a gente, o pet. Ó, a gente vem aqui no inventário, beleza, pets. Vamos fazer o equipe best, né, que já equipou, inclusive. A gente consegue vir aqui. Só que eu não vou usar isso daqui, não, na verdade, viu? Vou embora daqui, ó. Eu vou pegar uma montaria de graça, na verdade. Ah, mas eu só consigo no 29, tá bom. Então, vamos tá fazendo a fase de novo, né? Basicamente, eu deixei aqui no modo automático. Que essas fasezinhas aqui inicial, galera, a gente não precisa nem se preocupar, mano. A gente já tá bem forte pra elas. Oxi, inclusive, cadê meu... Ah, tá, meus pets estão aqui. Pensei que eu não tava com meus pets. Deixa eu fazer o equipe best, vamos fazer o level up também. Que a gente usa os outros equipamentos pra tá evoluindo o nosso principal. Que vai fazer aumentar o dano, né? E, ó, inclusive, duas pessoas veio aqui com a gente. Na verdade, uma pessoa veio aqui com a gente. Que vai ser bem legal, mano, pra ajudar, né? A gente vai conseguir passar mais fases, inclusive. E é bom que conforme a gente vai passando as fases, a gente vai liberando as coisas. Como, por exemplo, aqui a nossa equipe, né? Que a gente pode fazer. Na verdade, é você e um companion, né? Só que você libera conforme você vai passando as fases. Pra poder comprar aqui os melhores companheiros. Então, vamos eliminar tudo o mais rápido possível. Deixa eu fazer aqui mais level up. Ok, confirma. Espero que não evoluiu nada, né? Ah, evoluiu sim, hein? Evoluiu sim, ficou mais forte. Inclusive, galera, descobri aqui que fiquei sozinho de novo, ó. As pessoas saíram daqui, hein? Agora só tá eu contra todos esses monstros. Mas não tem problema. Ainda tá de boa, ainda tá de boa. E se vocês gostarem desse vídeo, mano, eu simplesmente vou tá fazendo a versão gastando Robux. E o pior é que nesse jogo tem bastante coisa pra gente gastar, então acho que vai ser bem legal. Ó, consegui, na verdade, o equipamento melhor, gente. Só que eu vou ter que usar aqui as outras coisas, ó, de alimentação, literalmente, pra tá aumentando o dano. Mas ficou bem mais forte já. Ó, tem uma pessoa comigo aqui agora. Que vai tá ajudando bastante a gente. Eu vou aumentar aqui a nossa sorte. Porque eu quero, literalmente, conseguir os melhores equipamentos possíveis. Ó, galera, tamo derrotando aqui o primeiro boss. Nossa, eu vou ser eliminado. Pior que não foi. Ah, e a gente liberou aqui, ó, uma companheira. Só que, na verdade, é pra comprar. Então, eu não tenho esses gold aí, não. E tá, teve os achievements aqui que a gente pode pegar muito gold, gente. E essa moeda é muito bom vocês estarem economizando, tá? Inclusive, eu acho que eu fui eliminado. Nossa, gente, eu fui eliminado mesmo. Eu fui realmente eliminado, cara. Fiquei triste agora, hein? Não queria ter sido eliminado, não. Mas, tudo bem. Eu vou simplesmente aqui completar todos os achievements que a gente fez. Que, no caso, são as conquistas. E se a gente vir aqui, a gente consegue pegar uma montaria de graça. Exatamente, que é a nossa primeira montaria. Eu não sei o que ele quer que a gente faça aqui. O Ego, meu companheiro, ele... Não. Tchau. Ele queria ajuda, hein? Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. 10 mil. Vamos ver se eu consigo um bom, por favor. Ok. Eu acho que esse daqui já deve ser melhor que o meu. Realmente, já é melhor que o meu outro ali. Ó, mais uma conquista. Perfeito. Habilidade. A gente conseguiu uma nova. Ou será que a gente ajuda ele, gente? Eu tô pensando em ajudar ele. Vamos ajudar ele? Vamos ajudar, vai. Vamos ajudar. Pronto. Clém. Continua e accept. Clém. Continua e accept. Pronto. Tá. A gente pegou outra missão. Que a gente precisa evoluir o nosso equipamento aqui. Que, inclusive, vai ser esse novo, né? Vai ser este novo aqui que a gente vai estar evoluindo. Que eu acabei de ver que a gente pegou um bem melhor, tá? Então, ó. Confirmei aqui. Evolui bastante. Perfeito. Ficamos bem mais forte. Vem aqui e completa a missão de novo. Vamos ver aqui a outra missão. Tá. A gente precisa derrotar ali. Parece que são os inimigos mais difíceis. Não sei. Esse daqui é de pegar um pet. Então, vamos pegar um pet. Tô completando aqui as missões, hein, gente? Equipe. Já vamos fazer o Equipe Best, inclusive. Boa. Agora, já pega aqui a missão de novo. Aceita. Esse daqui é outro pet. Nossa, a gente conseguiu um pet bom, hein? Acho que agora a gente pegou um pet bom. Deixa eu fazer a Equipe Best. Tá. A gente precisa evoluir agora o pet, gente. Como que eu vou evoluir o pet? Deixa eu ver. Level Up. Literalmente, a gente vai usar esses outros pra evoluir ele, né? Agora, se ele vai evoluir ou não, eu já não sei. Evoluiu. O perco evoluiu sim. Agora eu venho pra cá. Pega isso daqui também. Nova missão. Ok. Já completei. Eita. Já completei um monte de coisa. Nossa, tem como evoluir a montaria, galera? Como assim? Ah, é mil. Beleza. Consegui evoluir. Perfeito. Clean, continue a sept. Clean, continue a sept. Estamos pegando um monte de coisa, gente. Nossa. A gente já terminou meio que quase todas as missões. Nossa, a gente fez muita missão. Deixa eu fazer a Equipe Best agora. Agora, perfeito. Vamos fazer o Clean nisso daqui também, né? Pegar todas as coisas. Isso daqui, que depois a gente vai pegar uma montaria mó top. Só no dia 7, né? Olha só. Gold de graça. Silver de graça. E tá. Esse daqui eu preciso fazer o quê? Eliminar 200 inimigos. Então, vamos lá, galera. Atrás de eliminar esses inimigos todos, né? Que, inclusive, eu tô com bastante gold ali, galera. Só que eu não vou estar gastando. Porque eu sei que vai ficar com os personagens melhores pra gente tá gastando, tá? Inclusive, eu já fui eliminado, gente. Eu já fui eliminado. Eles foram numa fase super difícil ali e eu não consegui aí, realmente. Então, vamos na nossa fase mesmo aqui, né? Que é bem mais tranquilinho. Como a nossa missão é só eliminar 200 personagens, é bem de boa. E vocês podem ver que essa montaria que a gente tá ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Ela dá muito dano, né? Tipo, cento e poucos mil. Então, agora é só ficar eliminando tudo. Galera, já eliminei, mano. Já eliminei aqui 200 monstros. E eu acho que eu vou estar saindo, né? Vamos sair daqui? Vambora. Vambora. Vamos completar aqui a nossa missão. Perfeito. Peguei aqui um novo pet, né? Inclusive, deixa eu fazer o equipe aqui. Aí, ó. Equipe best. Perfeito. E agora a gente precisa... Nossa, limpar o andar 100, galera. E fica difícil, hein? Fica difícil mesmo. Será que eu consigo, literalmente, o pet melhor aqui, gente? Não sei se eu gasto esse dinheiro que eu tô. Porque eu não vou gastar, não. Não vou gastar, não. Eu tô satisfeito com meus pets por enquanto, hein? Deixa eu ver aqui. Quanto de força? 4 mil. É, tô de boa. Tô de boa. Deixa eu ver se tem alguém em um andar mais avançado. Pior que não, gente. Eu vou ter que ir sozinho mesmo. Realmente, cara. Eu vou ter que ir sozinho. Não queria ir sozinho, não, mano. Sendo bem sincero. Aqui tem os top globais. Olha, gente. Tem muita coisa. O poder, né? Nossa, tô bem longe, né? 136 mil pra 66 bilhões. Realmente tem muita diferença. Aqui tem o tanto de make-andar, né? Parece, não sei, porque foi até 80. Eu não acho que é kills, não, tá, gente? Eu acho que só não atualizou, na verdade. Pode ser também. E aqui o andar, né? O máximo de andar que eu já cheguei. Porque eu nem sei como foi o 80, na verdade. Eu acho que foi alguém que levou a gente sem querer mesmo. Ó, vamos pegar aqui as recompensas, né? No caso de conquista. E ó, essa pessoa vai. Vamos aproveitar pra ir junto aqui. Essa pessoa tem o companion que leva direto pro 80. Então, se eu ficar vivo aqui, vai ser muito bom, gente. Será que a gente consegue chegar no 100? Eu preciso só tomar muito cuidado pra não ser eliminado, literalmente. Eu vou aumentar até a minha vida. Aumentei minha vida. Eu tô sozinho? Não, não tô sozinho. Ele tá realmente aqui eliminando. Perfeito. Eu só quero chegar no andar 100, cara. Me ajude, por favor. Eu vou ficar bem recuado aqui, gente. Com muito medo mesmo pra gente sobreviver. Aí, beleza. Vamos ficar mais recuado aqui. Ó, até que a gente consegue ajudar, né? Até que a gente tá dando um daninho legal pra ajudar. Inclusive, eu vou evoluir meu equipamento aqui, ó. Ai, gente. Eu acho que eu fui eliminado. Nossa! Um desvio de olhar e eu literalmente fui eliminado, gente. Nossa, olha isso. Tá vendo? Eu não devia... Cara, é pior que tá muito forte os bichos ali, véi. Tá muito forte, gente. Eu não sei o que eu faço. Não sei se evoluir minha vida aqui vai ser bom. Se eu simplesmente evoluo em nível também, né? Que eu sei que evoluir nível realmente aumenta a nossa vida. Ó, na verdade, eu posso comprar alguma coisa aqui também, né? Ah, é 3 mil de gold? Não, não vai dar, não. É, realmente não vai ter como, gente. Mas de Robux, vocês viram que tem coisa aqui, né? Pra gente gastar. Realmente tem muito. E depois que a gente completa, na verdade, essas missões ali. Que, na verdade, não são missões, né? São andares. A gente pode vir pra próxima, literalmente, tá, gente? Então, tem mais coisa aqui. E, em breve, parece que o jogo vai atualizar com mais coisa ainda. Então, o jogo realmente tá muito bacana, tá, galera? Eu quero realmente aí, continuar jogando esse jogo. Vamos ver se vai atualizar, né? Vai ser perfeito se continuar atualizando. E assim, na verdade, custa só 800 gold. Na verdade, 600 gold. Gente, vamos tá indo direto pra sala 80 agora também, hein? A gente vai direto. Eu sei que a gente não tá muito forte pra isso, né? E não é uma boa ideia essa pessoa começar direto no 80. Que eu, literalmente, vi que ele acabou de entrar no jogo. E já vai começar no 80 aqui, não vai entender nada. Ah, olha só isso, cara. Mas eu sou eliminado também, instantaneamente. Aí fica difícil, hein? Aí fica difícil. Eita, que essa pessoa tá dando ar 100. Isso resolve tudo. Isso resolve tudo, galera. Eu, literalmente, consigo aqui... Ah, não, mas eu entrei no lugar errado, eu acho, hein? Ah, gente, eu entrei no lugar errado. Eu entrei no lugar errado, né? Não, não quero esse aqui, não. Tô no andar 6. Tinha, literalmente, um aqui que tava no andar 100, mano. Por que que eu não consegui, gente? Nossa, tinha um que tava no andar 100. Eu já ia direto pro andar 100 e ia completar a missão. É, gente, por enquanto tá quase impossível essa missão. Então, eu vou comprar aqui, na verdade, um aliado, ó. Pra levar a gente pra 30, né? Que na 30 a gente consegue. E lá, a gente começa a tá evoluindo. Que eu vou ter que aumentar nível mesmo, gente. Não vai ter jeito. Se eu tentar chegar na 100 ali, do jeito que eu tô... Isso vai dar um problemão. Então, ó, vamos só eliminar esses mobs aqui que eles são mais fracos, né? E por mais que sejam mais fracos, ainda já são bem fortes. E, ó, vou tá aumentando aqui o nível dos meus equipamentos. Perfeitamente. Confirma. E a gente tem que evoluir de nível. Vamos chegar aí, ó, no nível 30 pelo menos já. Vai aumentar um pouco a nossa vida, né? Mais uma conquista. Perfeito. E aqui os monstros são fracos ainda, galera. Aí não tem muito problema. O problema é aqueles monstros lá da frente, né? Que tava sendo um problemão pra gente. Eu quero ver pra quanto de vida a gente vai. A gente tá com 14 mil. Ah, a gente foi pra quase 15 mil. Só de evoluir um nível. Então, realmente, a gente vai ter que evoluir mais nível mesmo, gente. Não vai ter jeito. E aí, só quando a gente estiver bem mais forte, a gente vai conseguir chegar no andar 100. Enquanto isso, a gente vai aproveitando, pegando alguns equipamentos. Evoluindo o nosso equipamento, inclusive, né? Fazendo conquistas. Aumentando nossos pontos. Então, o jogo realmente tem muita coisa pra fazer, gente. Só que eu estou ansioso mesmo pra estar fazendo a versão gastando Robux nesse jogo. Porque eu já joguei essas fases, gente. E eu sei, assim, que é realmente muito legal. Porém, eu já passei disso daqui. E com Robux vai ser legal. Porque a gente vai conseguir passar mais fases mais rápido. E ir pra áreas que eu nem vi ainda como é que é. Então, essa aqui realmente vai ser a mágica, né? Vai ser a parte muito boa. Então, não se esquece de apoiar esse vídeo, tá? Deixando aquele seu like. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho, se não ativou o sininho ainda. E, ó, vamos eliminar esse boss aqui. Que ele é nível... Nossa, gente, ele é do andar 50. Eu consigo, hein? Eu consigo. Só vou desviar das coisas aqui. Nossa, 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 nossa. Calma. Beleza. Tamo quase eliminando. Falta pouco, falta pouco. Beleza, consegui, consegui. A gente quase evoluiu o nível... Na verdade, a gente tá nível 34 já agora que eu vi. O boss dá muito, muito XP mesmo. Aí sim, galera. Gostei de ver, hein? Eu acho que, na verdade, vale a pena a gente simplesmente tá indo pro andar 30. E depois tá fazendo isso aqui de novo, né? Que, inclusive, eu acho que é isso que eu vou fazer. Porque, pelo que eu vi, o boss dá muita experiência, gente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, os monstros aqui não dá muito. Vamos ver quando eu estiver chegando, eu volto o vídeo aqui. E, ó, galera. No caso, eu cheguei ali no andar 50. Já eliminei o boss e mais alguns monstros aqui. E a gente tá no nível 38. Realmente, pelo que eu vi ali, eliminar o boss, né? O chefão da fase aqui, dá muita experiência. Porém, até chegar lá, né? Vai pelo menos 20 salas. Seria muito bom se a gente conseguisse, por acaso, alguém pra ajudar a gente a eliminar esse do andar 100, por exemplo. Só que agora eu não tenho ninguém chegando lá. Mas, dependendo do servidor, tem. E você pode fazer simplesmente o seguinte. Eu vou passar essa dica aqui pra vocês já, ó. Você vem aqui no Team Up. Aí aparece aqui as salas, né? Das outras pessoas. No caso, realmente agora não tem ninguém pra gente ir. Mas se tivesse, né? Seria muito bom. Ó, agora tem uma aqui, ó. 57, tá? Agora, atualmente, na 30. Então, vamos na 30. Que é, literalmente, a mesma fase que a gente vai junto mesmo. A gente sempre vai nessa daqui. E aí, a gente pode fazer a fase junto com a pessoa. Então, se a pessoa for muito forte, ela vai conseguir levar todas as fases sem problema nenhum. E você vai ganhar experiência também. Pelo menos, eu acho, né? Só de colaborar aqui um pouco, a gente tá ganhando experiência. E olha só o tanto aqui de equipamento igual que a gente conseguiu. Inclusive, quando a gente pega equipamento igual assim, gente, ó. Vou até voltar aqui, hein? A gente consegue fazer upgrade. Ou seja, aumentar uma estrela desse equipamento. Inclusive, vamos fazer isso aqui agora, ó. Que já vai aumentar o dano, né? Com certeza. Olha só, gente. Já aumentou. E realmente tá bem mais forte agora. A gente pode fazer level up aqui. Confirma. Cadê? Ó, usa tudo isso daqui. E pronto. Aumentou mais um pouco o dano ainda. E aos poucos, a gente vai ficando bem mais forte pra passar essas fases. E olha só, gente. Agora eu tô junto com uma pessoa que já passou isso aqui, inclusive, tá? Aparentemente, essa pessoa já chegou nos 150. Mas a pessoa não tá ajudando. Cadê? Vai, vai. Ajuda aí, cara. Ajuda aí a eliminar isso daí tudo. Ele não tá ajudando. Ele só me largou aqui no andar 80. Aí fica difícil, né, gente? Aí fica difícil. Se eu quisesse ter ido sozinho, eu teria ido sozinho, né? Eu queria a ajuda do cara, mas o cara simplesmente foi embora, gente. Mas tudo bem. Pelo menos a gente tá conseguindo um pouco de experiência aqui. E os monstros da fase 80 já nem são tão assustadores assim. Por mais que seja bem difícil ainda, né? Olha só. Um deslizo e a gente é eliminado. Porém, já tá bem melhor que antes. Fora que agora a gente pode tá aumentando aqui o nosso dano. Pode aumentar a nossa vida, a nossa sorte e etc. Mas, gente. Basicamente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado pelo menos um pouco. E lembrando, se vocês querem mais vídeos desse jogo, não se esqueçam de apoiar. Deixando seu like, se inscrevendo no canal e comentando. Um forte abraço e até o próximo vídeo.